Eu moro aqui no Manel Pinto Antigo há 40 anos e a minha amizade com o meu Vicente é quase essa idade, porque ele era meu confessor. E daí eu pedi para ele visitar e ele disse assim, esse apartamento eu mostro. Desde que eu moro aqui, todos os anos ele vinha assistir o Sírio daqui. Ele dizia, quando eu me torno bispo é mérito, não me vou mais acompanhar o Sírio porque eu não tenho condição. Então o meu lugar é aqui. E eu ficava muito feliz como eu fico até hoje, né? Porque todos os anos ele estava presente aqui. Ele era um mineiro apaixonado por açaí, com farinha tapioca e um pouquinho de açaí. Então ele vinha para cá para tomar o açaizinho dele. E se ele desse todo o dia todo que ele tomava açaí. E o peixe preferido dele com açaí era o filhote. Por causa que não tinha muita espinha e ele comia tranquilo aquele filhotinho. Aqui é um presente de Nossa Senhora. Ela me deu esse apartamento de presente. E eu agradeço muito a Deus e a Nossa Senhora de Nazaré. Porque eu sempre, desde criança, tinha um sonho de morar na Avenida Nazaré. Mas não pensei assim que Nossa Senhora fosse tão generosa comigo como ela é. Então a gente tem muito a agradecer e ter fé em Deus que o impossível acontece. Tenha fé. Segure na mão de Deus e que o impossível todo acontece. Sofrá o Deus e que o completece. Sofrá o 충bertamento de finança. Só me Syria. Sofrá ohänganhas. O que é isso?